O kit de 6 ferramentas para metal da EC Lions é muito indicado para quem quer comprar apenas um jogo que cubra quase todas as técnicas da gravura em metal. Ele é composto por um brunidor pequeno, uma ponta seca twist com duas pontas, um raspador pequeno, um buril angular ou faca, um buril quadrado e um buril losangular. Dessa forma você pode experimentar diversas técnicas e trabalhar sua placa de muitas maneiras com apenas um jogo que ainda vem nesse estojo que facilita o transporte e impede que a ferramenta se desgaste sendo mal acondicionada.